Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu venho aqui fazer loucura Sério mesmo, eu tava em live, eu ia gravar um vídeo, não deu certo o vídeo que eu ia gravar O bagulho ficou louco mano, eu vendi uma faca de mil fucking reais pra fazer esse vídeo Foi uma Flip Gama Doppler Eu vou simplesmente abrir 50 Prismas Case Ela tá custando 4 reais a caixa mais ou menos, mais 10 reais cada chave Ou seja, 15 reais praticamente por caixa, 14 reais por caixa mais ou menos E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa K47 StatTrek Inexplorada Field Tested no valor de 20 reais E dessa, a WP Ateris Field Tested também Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta alguma ideia de vídeo e o seu trade link do lado Daqui uma semana eu vou sortear o vencedor, bora lá pro vídeo Só na maior loja de skins do Brasil, você encontra skins de CSGO e Dota 2 bem abaixo do valor do mercado Na Neste Store você pode vender seu inventário completo e skins avulsas ou usá-las como upgrade na loja Vem pra NesteStore.com Use o meu cupom de desconto SAULO para ganhar um desconto exclusivo em qualquer skin da loja NesteStore.com Inc na descrição Estamos aqui no CS então e vamos lá Vamos comprar primeiro essas caixas Eu vendi ela por 900 e pouco né, porque era o preço Ela vale mil, eu vendi por 900 pra vender instantâneo E eu recebi 780, acabei perdendo um dinheirão Mas é isso aí, eu confio que eu vou ganhar alguma coisa muito top Eu vou ganhar alguma coisa muito top Não, não vou não Não vou Eu não vou ser besta de falar que vou ganhar alguma coisa top Porque eu não vou 200 reais só em caixa Ops, houve um problema E alguma coisa legal que eu ganhar hoje eu vou sortear pra vocês Então torçam pra eu ganhar alguma coisa legal Porque se eu não ganhar alguma coisa legal vocês não vão ganhar coisas legais Então... É isso Aqui o bagulho é copa pra caramba Comprei 20 chaves, depois eu... Deixa eu ver se eu já consigo comprar mais chaves aqui agora É, já vamos comprar mais 20 Eu acho que vai dar pra gente abrir umas 60 caixas, mano Comprar mais 20, deixa eu ver 185 eu tenho Não, não vai dar pra abrir mais 20 não Vai dar pra abrir mais umas... Vamos comprar mais 10 Qualquer coisa a gente compra mais caixa depois, ok? E sim, você não está enganado Hoje é dia 30 Mas o vídeo vai sair no dia 1º Esse vídeo que você está assistindo hoje vai sair no dia 1º Hoje é o dia do sorteio da M9 Freehand Então quem participou vai ver o vencedor agora Editor, coloca aí quem foi o vencedor da M9 Freehand em 3, 2, 1, vai! Então vamos sortear agora o vencedor dessa baioneta M9 Mão Livre Foram no total 26.208 respostas Mano, foi muitas respostas Cada resposta dessa é um cupom Então tipo, pode ser que não tenham 26 mil participantes Só que cada participante pode ter usado até 18 cupons Que é do cupom Saulo até o cupom Saulo17 Então vamos lá, vamos colocar aqui no random.org O número 1 até o número 26.209 Generate e o vencedor foi o 20.638 Vamos ver quem foi esse vencedor 20.638 Foi o IKU6 Ele colocou o trade link dele aqui Ele colocou o e-mail aqui também E vamos verificar se essa print é real Primeiramente Código promocional foi usado Verdadeiro Beraldo Eu vou entrar em contato aqui com o Gringo rapidão Só pra verificar se ele realmente usou o meu cupom Lá no CSGO.net Eu vou falar aqui com o Gringo e já volto com vocês Conferi aqui com o Gringo E ele realmente depositou usando o cupom Saulo13 Então vamos enviar para ele a faquinha ao vivo agora É uma M9 Freehand Tá na mão meu querido Enviar sim é um presente Realizar a proposta E vamos confirmar aqui no celular Primeiro vamos ver o que ele tem no inventário Mano eu quero ver Vai que tipo é um cara que não tem faca no inventário Seria bem legal É ele não tem faca no inventário Aparentemente Vamos É É um inventário até que bem humilde Não é um inventário Ah lá aquelas coisas E agora ele ganhou uma faquinha Então é aqui ó O verdadeiro Beraldo Vou mandar aqui a trade pra ele Enviada É Mano Você provavelmente vai ver o vídeo Na hora que eu mandar a faquinha pra você É Posta lá no Twitter No Instagram e tal Me marcando Pra eu retweetar Pra eu compartilhar Que você realmente recebeu a faquinha Só pra galera ver que não é fake Ok Ó recarreguei aqui de novo O Alexander acabou de ganhar também aqui Um Asimov Então os meus sorteios eu envio tudo certinho E vamos escolher aqui agora Alguma skin pra sortear no mês de maio Pra quem usou meus cupons Tem que ser uma skin top Na moral Tem que ser Mano já sei Uma Butterfly Aço Azul De mil reais Mil reais Todo mundo que já usou o cupom Pode participar Então tipo Você que usou o cupom Lá em dezembro Pode participar de todos os sorteios Até o final do ano Então tá safe Então O próximo sorteio vai ser Desse Canivete Borboleta Aço Azul Eu vou deixar o link do formulário Aí na descrição Você já pode começar a participar Pra participar É só você usar o meu cupom Lá no csgol.net Quanto mais cupom você usar Maior é sua chance de ganhar É nóis Então vamos começar a abrir aqui As caixas Manos Bagulho é copa Mano se eu ganhar uma faca Eu paro Eu não abro mais nenhuma Eu só Tá safe Tá gravando Tá gravando Graças a Deus Passa Mais ou menos a primeira Viii Mais ou menos Vamos lá Segunda Faca Faca Eu tô em live galera Twitch.tv Barra Saulo Caso você não me siga E a galera da súmula Que torcendo pra eu ganhar a faca Com certeza Hoje eu vou sortear pra eles Uma Azimov Uma AWP Azimov E uma faquinha Pra quem é sub Aí eles tão animadaço Aqui no chat Eu tô entendendo Por que que vocês tão felizes Né mano Porque se eu ganhar Alguma coisa boa Eu vou sortear pra vocês Tem que ganhar Pelo menos duas coisas Porque uma é minha E uma de vocês Pelo amor de Deus Até agora Até agora nada Mas ainda tem bastante caixa Só vamos Se você não se inscreveu Ainda no canal Baixa a telinha Se inscreve Deixa o likezão aí No vídeo E comenta Alguma ideia de vídeo Pra eu fazer aqui no canal Dei o fio de teste Mas pelo menos é uma casinha Legal até Tech9 Mano eu vou abrir Essa caixa com o nariz Na moral Abri a caixa com o nariz É porque Ó abri com o nariz O bagulho vai dar sorte Mano Sei lá Ela não é desse jeito Na moral Olha como é que ela é Não é assim Eu que tô na droga mesmo Eu gosto de perder dinheiro Perdi mil reais Aqui passou a Imperator Vocês viram? Passou a Imperator Perdi mil reais Ai meu Deus Minimal year Bonita essa ump né mano É agora O Ale falou que é agora Que vai vir a faca Se liga Não safe Vem uma blaze Se vier essa stat track Na oitava safe Mas pelo menos Ela vale uns 15 reais Deixa eu ver Se abrir uma com o pé Vai vir a faca Mano se vier a faca Na moral Abri com o pé mano Tem que vir a faca agora Tem que vir a faca No meio de duas ateres Vai tomar no É com a língua né mano É com a língua que vai dar Ih cliquei sem querer A próxima é com a língua Ó A língua no bagulho Vai com a testa Ah a casinha pelo menos Compensa um pouco mano Testa agora vai Com a testa vai Com a testa vai Legal Doze reais Nem ferram Doze reais Uma doze custa doze reais Eu achando que eu tinha Lacrado no bagulho né mano Start track E veio bem desgastado ainda Nem pra vir a alpe ateres mano Nem pra vir a alpe ateres mano Foi É aí mano O Gabe me apaixonou Passou todas as armas boas E parou Na MP7 65 reais É assim que eu gosto Tá começando a respeitar Tá começando a respeitar Olha só que alpe linda mano Legal gostei dela Cem reais Mano deixa eu só dar uma olhada Se viesse uma Emperor Factory New A mesma chance de vir essa Linda coisa Era de vir a Emperor mano Ai tá bom Tá bom Não vamos reclamar Não vamos reclamar Ganhamos um bagulho de cem reais Tá top Nossa se viesse a Emperor Pagava tudo e mais um pouco mano Pior que eu joguei duas Emperor Veio uma Minimal Year E uma Field Tested Acho que a Field Tested Vem de por duzentos reais na época E a Minimal Year por trezentos e pouco Mais ou menos cem reais Só vamos mano Ou mais Mais de cem reais Eu acho É um contrato de mais de cem reais A chance de vir a Emperor É baixa Como que a gente vai ver A chance que a gente tem De vir a Emperor Cada uma Dessas aqui Da caixa da Emperor Me dá duas chances Me dá Meia chance De ganhar a Emperor Que tem a Five Seven E tem a Emperor Então a gente divide por dois A chance dela Um, dois, três, quatro A gente tem quatro chances de vir Dessa coleção Só que Mano Foi Bom galera Esse foi o vídeo Deixa o like aí Pelo menos pra fortalecer A gente conseguiu sair com Uma, duas, três Ateres Duas Five Sevens De Essa daqui vale vinte reais Essa daqui vale Cem reais Mais ou menos Conseguimos sair com algumas AKs Eu vou sortear pra vocês No vídeo de hoje Deixa eu ver Porque eu me fudi demais Tá ligado Então o que eu vou fazer Eu vou sortear pra vocês Sei lá Uma WP Ateres E uma AK StatTrek Demorou? Essa AK 47 StatTrek Inexplorada Sorteio pra vocês E essa A WP Ateres Field Tested Pra vocês também Pra participar Like no vídeo Se inscreve no canal Comenta alguma ideia de vídeo Seu trade link do lado Eu vou no Nessa Mano Por favor Deixa o like Por favor Deixa o like Se inscreve aí no canal Fortalecer Pelo amor de Deus Então esse foi o vídeo Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mês Mês Música 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 Tchau, tchau.